O deputado Milton Obos usou a tribuna para destacar um projeto de sua autoria, sancionado pelo governo do estado, que inclui produtores rurais afetados por doenças em rebanhas e plantações no programa Recomerce SC. Criado originalmente em 2021 para ajudar empresas afetadas por enchentes, o programa agora também permite aos agricultores pedirem empréstimo a juros zero ao Badesc. Nós tivemos a iniciativa de propor o projeto de lei nesses mesmos moldes, para o ressarcimento ou para o empréstimo a juros zero, deputado Vicentini, para os nossos agricultores que perdem a lavoura pelas pragas, isso surgiu em função, deputado Padre Pedro, da praga da cigarrinha no milho no nosso oeste catarinense. Isso foi o que nos inspirou, eu apresentei esse projeto de lei e todos nós aqui do parlamento aprovamos esse projeto de lei. Obrigado. 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 Obrigado.